Oi, gente! E aí, escorregaram no final de ano, né? Deu aquela inchada básica. Hoje eu vou dar pra vocês 10 dicas de como eu consegui perder barriga e conseguir manter o meu peso aí no ano de 2017. Antes eu estava daquela maneira que vocês viram e agora eu estou assim. Parece que eu tô mochando a barriga, mas não tô, gente. Até eu tô chocada porque realmente eu sequei bastante. E eu vou mostrar e falar pra vocês como é possível aí perder até a gordura, aqueles flancos, né? Laterais aí, apenas fazendo escolhas inteligentes. Eu estava assim, tá bom? E eu não fiz exercício físico, tá bom? Não fui pra academia, foi mesmo aí que começou agora. Foi mesmo mudando a alimentação, cortando algumas coisas dos alimentos e fazendo escolhas inteligentes, como eu costumo falar pra vocês, tá bom? Então vamos aí para as nossas 10 dicas. A primeira coisa que eu fiz foi a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, eu teria que fazer um vídeo só sobre ela, tá bom? Mas ela consiste basicamente em eliminar os alimentos ricos em carboidratos que aumentaram aí o consumo de alimentos ricos em gorduras saudáveis, tá bom? Então eu fiz a dieta cetogênica por duas semanas. Na primeira semana eu perdi 2,5 kg. Então eu consegui aí desinchar bastante, mas o que eu queria mesmo era perder a gordura da barriga. Depois eu fiquei 30 dias sem comer açúcar, tá bom? Diminuí drasticamente o consumo de açúcar e foi aí que eu realmente consegui ter bastante desinchaço na barriga. E melhor, né? Não continuei aí engordando, porque o açúcar ele engorda, ele vira gordura no nosso organismo. O açúcar ele vem com muitos nomes aí nos rótulos das embalagens. Pra vocês terem noção, até extrato de tomate tem açúcar, tá bom? Então pesquise e procure evitar, certo? Outra coisa que você deve diminuir é o consumo de ingerir líquidos durante aí a sua alimentação. Eu já fiz até um vídeo aqui sobre isso. E outra dica, que é a quarta dica, é contra o inchaço, tá bom? Que é utilizar chás, tá bom? Para diminuir o inchaço e retenção de líquido. Muito bom! E também detox. Aqui no canal tem receita de detox, que é água de sais. Muito simples de fazer. E com 4 dias você já consegue ter um super resultado aí pra aquele desinchaço imediato, tá bom? Então eu super recomendo. A próxima dica é diminuir aí a ingestão de alimentos industrializados, tá bom? Porque além deles serem alimentos aí processados, não serem naturais, tem muito teor de gordura não saudável, tem muito sódio, muito açúcar, né? Muito conservante, muitas substâncias aí que não são boas para a nossa saúde e que contribuem aí para o inchaço, pra você não conseguir emagrecer, etc. Fast food, então, para você que quer realmente ficar sequinha aí, nem pensar, certo? Pelo menos nessa fase aí que você quer perder peso, quer perder barriga, esqueça. Mas você pode passar a utilizar aí também, se você já não utiliza, os óleos vegetais. Pode utilizar óleo de coco e também o azeite de oliva extra virgem. Já falei pra vocês aqui também como ingerir o óleo de coco, tá bom, gente? Outra coisa muito importante é acelerar o metabolismo. Tem muita gente que fala que não come e faz de tudo e não consegue emagrecer, mas você precisa acelerar o metabolismo. Uma das formas de você fazer isso é caminhando pelo menos 5 minutos, né? Depois de você terminar de almoçar ou de jantar, faz uma caminhada. E a nossa oitava dica é você diminuir ou parar mesmo o consumo de farinhas brancas, de massa, de pão, também de mortadelas, presuntos, fatiados, tá bom? Porque eles, além de incharem e também não serem benéficos para a saúde, também tem a questão de vocês terem até celulite, essas coisas também, tá bom? Então, a nona dica é cinta e massagem, que eu também já falei aqui pra vocês, não mostrei o resultado, né? Foi, me ajudou bastante. Ensinei pra vocês como fazer a massagem aí, modeladora. E também falei pra vocês sobre essa cinta que eu tô utilizando, que me ajudou demais aí na perca de medidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Algumas pessoas me pediram, notaram que eu emagreci e me pediram pra falar mais sobre isso. Tem um outro vídeo que eu falei aqui e mostrei também pra vocês outras dicas, eu vou deixar linkado aí no final do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo.